Oi gente, tudo beleza? Então bora ir para as novidades do Adopt Me. Quais são as noves, mazinha, amor? Bom, olha só o que ela falou aqui, gente. Esses são os três novos pets, vocês já sabem, né? E aqueles outros tão saindo, mano. Esses aqui são os que vão entrar. A ave do paraíso, né? Gente, ela é muito linda, cara. Muito fofinha mesmo. E outros dois pets, né? Isso fora a borboleta, né, gente? Então se certifica de pegar aqueles pets antes que eles acabem. E os peixes são comuns. Vão custar 250 bucks. O raro casuar, 1100 bucks, cara. Como assim? E o Lemur de cauda anelada por 100 Robux. Muito lindo o Lemur. Esse aqui é o stand de aniversário, gente. Esse ano não vai ter acessórios com a bacia do Adopt Me. Esse ano não vai ter acessórios. A borboleta vai ser 1500 bucks. Acho que tá um preço bem legal, né? Muito legal a borboleta. E eles vão estar dando 10 borboletas. Mega neon. Pra você ter a chance de ganhar, você tem que ficar de olho na comunidade do canal deles no YouTube. É por lá que eles vão fazer esse sorteio, beleza? Então aqui vai estar passando de novo pra gente dar uma olhadinha, né? O meu preferido, já vou dizer, gente. Ah, já vou falar. Cara, meu Deus do céu, eu vou... Eu vou falar que é o Lemur, o meu preferido. Esse é o preferido porque é de Robux. Nada a ver se é de Robux, de Bucks. Não é isso. É que eu gostei muito dele. Ele parece muito um petzinho que eu tinha, assim, de pelúcia. Então eu gostei muito dele. É o Lemur, é o meu preferido. Olha só, ele é muito fofo, cara. Não vai dizer que ele não é fofo, que ele é fofo, né? Então, gente, aí eu fiquei um pouquinho triste porque não vai ter os acessórios. Sempre tem, né? Bastante acessórios, bastante coisa. Esse ano eles não colocaram. Talvez porque não deu tempo, né, gente? Mas ficou muito legal o stand aqui, cara. Ficou muito bacana. E com certeza a gente vai estar aproveitando. E você que gosta de ganhar a pet grátis. Todo mundo gosta de ganhar a pet grátis. Caramba, todo mundo, né, mas irmão? Todo mundo gosta de ganhar. Então, basicamente, eles vão estar dando 10 borboletinhas já mega neon. Não é nem que é neon. É mega neon, cara. Meu Deus, o Valdop, tipo, humilhou. Humilhou geral, né? Porque é 10 borboleta mega neon. E pra você ter a chance, é só você fazer o quê? É só você acompanhar a comunidade do canal deles, que eles vão estar fazendo sorteio por lá, gente. É mega fácil, né, de participar. E em alguns dias eles dão os resultados. Então vai ser muito legal. Já pensou se você ganha? Já vai brotar uma borboleta mega neon direto na sua conta. É muito chique, cara. Meu Deus, o método deles é muito avançado. A Lazinha boa quando dá um pet. Tem que ir lá entregar, meu Deus do céu. Tem que fazer um trade. Eles não. Eles já botam na conta da pessoa, né? É um método muito avançado que a Adopt Me tem. E basicamente é isso, gente. Olha só que bacana. É muito linda a borboleta. Quem ganhar, 10 pessoas vão ganhar. Eu espero que algum brasileiro ganhe, né? Vão lá participar, gente. Pra algum brasileiro ganhar, vai ser muito legal. Se algum brasileiro ganhar, vai estar representando dos BR. Vai ser bem louco, cara. Meu Deus, vai ser muito legal. E basicamente é isso, gente. Vamos dar aqui uma olhadinha, um rolezinho aqui. Nesse servidor, né? Para ver o que está acontecendo aqui. E eu vou conversando com vocês durante o vídeo. Aí vamos dar um rolezinho nesse mapa maravilhoso, gente. Aqui que é o mapinha do deserto, né? E eu vou conversando com vocês aí. Vocês estão me falando aí o que vocês acharam. Bom, gente. Eu fiquei um pouquinho triste, né? Porque eu estava esperando vir, tipo, mano. Um monte de acessório, cara. Um monte de coisinha aí. De aniversário, né? Mas eles não colocaram, então, paciência, né? Gente, vamos dar um rolezinho aqui. Então, pra gente ver as coisinhas, né? Gente, aonde que vai ficar o stand? Já falei ontem. Você assistiu o meu videozinho ontem? Falei... Fiz um videozinho. Falei um videozinho. Não fiz um videozinho. Fica aqui sempre nesse cantinho, cara. Do ladinho da ponte. É aqui que vai ficar o stand. É aqui que você pega a sua borboleta. Por 1.500 bucks. Um precinho bem bom, né? Gente, 1.500 bucks ali. É ali que você vai estar pegando a sua nova borboleta. Mas o que eu achei bem bacana, gente. Pra falar a verdade, assim. Uma coisa que eu achei bem bacana. Que vai além dessa atualização. Que é as 10 borboleta Mega Neon que eles vão estar dando. Isso eu achei bem bacana. Porque, mano. É 10 borboleta. Tipo, tem uma grande chance de algum brasileiro. Se muitos participarem, claro, né? De algum brasileiro estar levando essa borboleta Mega Neon. O que vai ser muito legal, né? Gente, vem olhar a plaquinha aqui. Pra ver aqui o clima, né? Gente, e aqui, ó. Tão indo embora, gente. Se você conseguiu os pets aí. Vai me contando nos comentários. Mas eu já falei em outro vídeo se eu consegui os pets ou não. Então fala nesse também. Porque são as interações que eu faço no vídeo. Pra saber quem assiste todo o vídeo, né, gente? Porque muita gente assiste pulando. Eu tava anotando. Tem uns comentários de umas pessoas que eu vejo, assim. Que não tem nada a ver. Totalmente desencontrado com o vídeo, né, gente? Então assiste o videozinho, beleza? Não custa nada aí. Seja bem fã do canal. Que também não custa nada, cara. Vamos dar aqui. Isso aqui, mano. Ficou muito a ver com ovo de lava, né, gente? Toda essa temática aqui ficou muito a ver com ovo de lava, né? Não tem muito, assim. Não é muito parecido com ovo perigoso. Mas tá, né, gente? Eu acho que eles até iam fazer o ovo de lava, mas decidiram de última hora não fazer. Aqui uma pessoa mandou uma oferta, né? Vamos ver. A oferta é aquela coisa que eu tava falando pra vocês aqui, gente. Ou as pessoas não sabem mais jogar. Ou as pessoas... Ou é criança mesmo, assim, que não entende de valor, né? Mas basicamente dá uma olhada aqui. Pelo Mega Albino, gente. Com certeza não vale. Mas calma, pode ser que a pessoa vai adicionar. Tá adicionando ali. Mas o que a pessoa tá adicionando não vale, gente. Eu não sei o que tá acontecendo com o Adopt Me, né? Eu, pra mim... Eu, eu. Você tá falando de mim. Eu tô sentindo muita dificuldade em fazer troca. Porque eu tô, assim... Quando as pessoas mandam um trade pra mim, eu percebo que essas pessoas ou é criancinha. Que realmente, né, gente? É muito inocente. Ou é scammer tentando se aproveitar pra mim ficar com dor e aceitar a troca. Ou a pessoa não sabe. Não sabe, mano. Tipo, a pessoa não sabe jogar. Não sabe. Tá aqui só, assim, tipo... Ah, mano, eu tô aqui de boas. Não sei jogar. Porque, mano, a pessoa que sabe jogar não faria a sua oferta. Porque sabe que não vale. É um Mega Neon. Faz tempo que não tem no jogo. É um Albino. Gente, não vale. Esse tipo de troca não vale. Então, às vezes, a gente fica com dó, né? Acabar aceitando e acaba se prejudicando. Seu inventário vai cair. Você vai acabar se prejudicando. E muitas vezes a pessoa tá bem ligada. Sabe bem o que tá fazendo. Que tá roubando, né, gente? Claro que nem todo mundo que manda uma oferta ruim está roubando. Nem todos que te mandam uma oferta que não vale estão roubando. Muitos são inocentes, gente, tá? Então, a gente não pode, assim, tá levando pro lado pessoal. Mas que é chatinho, é, gente. Porque, poxa, não vale. A pessoa sabe que não vale, né? Se é que não sabe que não vale, eu espero que agora entenda que esse tipo de oferta não vale, né? A gente tem que procurar e saber o valorzinho dos pets, cara, com certeza. Pra tá fazendo umas troquinhas bem legal. Bom, eu vou dar uma olhada no servidor de tarde, gente, aí. Depois que eu chegar do médico, vou dar uma olhadinha aí. E se eu consigo fazer alguma troquinha. Será que eu consigo fazer alguma troquinha? Porque, meu Deus, essa onda de pessoa que manda trade e não sabe o valor do pet, meu Deus do céu. Tá cada vez mais crescente, né? Em vez de ser decrescente, tá crescente, minha filha. Mas tudo bem. Vamos tentando aí pra ver se a gente consegue, mesmo assim, fazer alguma troquinha. Vou entrar num servidor bem aleatório, cara. Vou fazer umas coisas bem aleatórias, hein? Vamos ver se a vozinha boa consegue fazer uma troquinha hoje, gente. Então, aí, não perde o vídeo dos dois canais. A gente tá rolando uma brincadeira aí, né? Você que tá ligado, dois pets muito massa. Você sabe bem quais são, né? Esses dois pets. E tá perto aí, dois dias, beleza? A gente segue mais uns diazinhos aí. E já vai ser entregue, então, pra quem ganhou. Mas quem ganhou? Calma, gente, não sei. Quem ganhou, ainda vou decidir, beleza? Porque eu fico lendo os comentários, né, gente? Várias vezes por dia, até de noite, sim. Eu fico dando uma olhadinha nos comentários. Então, comenta certinho aí. Assiste o videozinho sempre lá. Não copia o comentário dos outros. Faz o seu comentário. Eu sei, gente. A pessoa que tá copiando o comentário. E aquela que assistiu, escreveu com suas próprias palavras. É pra mim entender. Tá bom, tá, gente? Você pode falar que é masinha entendendo. Tá bom, mano. Vamos dar uma olhada nessa atualização muito legal aqui. Gente, ontem eu tinha mais bucks. Já tava com mais bucks. Mas eu vim aqui. Eu não tava gravando e comprei mais umas coisinhas aqui que eu não tinha. Pra cumprir as tarefas ali daquela, né... Daquela coisa de tarefas ali. Então, acabei gastando uns bucks aqui. Mas tá, beleza, né, gente? Peguei uns negócios ali que eu não tinha. De brinquedo e tal. E aí, é isso, mano. Muito bonita essa atualização também, né, gente? É uma das mais bonitas que tem esse local. Que ficou lindo, gente. Muito lindo. E os petsinho lá em cima. Os veículos. Esse veículo aqui eu já tenho. Tem todas as coisas aqui quase, né, gente? O veículo ali. Aquele barco também. Que não deixa de ser um veículo, né? Também tenho. E é isso, gente. Os petsinho aqui parecem umas baratinhas, né, mano? Eles são muito fofinhos, gente. Ó. Os petsinho aqui são bem fofinhos. Baratinhas. Principalmente o que é pretinho parece uma baratinha, né, mano? Mano, já dá um medo, cara. Dá um medo interno, né, gente? Mas, beleza. A atualização é muito bonita, gente. Já tem todos esses pets aqui. Escreva nos comentários. Você tem todas essas baratinhas aqui. Eu já tenho. Não é baratinha. É escaravelho, tá? Gente, eu falo baratinha só pra brincar. Eu já tenho todos os escaravelhos aí na minha coleção de pets, gente. Então é isso. O vídeo tá se encaminhando para o final. Não esqueça de deixar o seu like. Deixar o like é totalmente gratuito. E você ajuda muito o youtuber que você gosta, assim, né? A ter o maior engajamento na plataforma. Então deixa bastante comentário. Deixa o seu likezinho. E não esqueça de muitos comentários. Deixar o seu lindo, maravilhoso, perfeito nome do Roblox. Beleza, gente? Se você quiser deixar o seu nome do Roblox na comunidade, também fique livre para deixar o seu nomezinho por lá. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus e até daqui a pouco.